Estamos apresentando o trabalho Ensino Remoto, o que pensam alunos e professores. O trabalho tem a autoria de Morelo Carvalho Feitosa, o líder do Cicha de Iniciação Científica do CNPq, Patrícia de Souza Moura e Maria do Socorro Ferreira, que são mestrandas em ensino pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e eu, professor Otávio, orientador desse trabalho, sou professor da Universidade Federal Rural do Semiário. Então, é com satisfação que o nosso trabalho foi aceito para ser apresentado no Contro-E, o quinto congresso sobre tecnologias na educação, 2020. E, nesse trabalho, vamos trazer o que pensam os alunos e professores nesse momento que estamos passando de ensino remoto. Nós tivemos aí um isolamento social desde o mês de março, que foi provocado pela pandemia do Covid-19, e aí diversas instituições precisaram se adaptar a um novo sistema de ensino. E, para esse novo sistema de ensino, nós tivemos as tecnologias de informação e comunicação para nos auxiliar nessa etapa de ensino e aprendizagem. Dessa forma, várias pessoas não tinham acesso a essas tecnologias, estavam acostumadas com o ensino presencial, com o contato direto entre aluno e professor, aluno-aluno, professor-professor. Ou seja, as interações eram feitas de forma presencial. E muitos cursos, muitas instituições, sequer faziam uso dessas tecnologias para o acesso à informação, o acesso à aprendizagem. E aí, todos precisaram passar por um processo de adaptação, por professores, alunos, e esse processo é demorado, gera resistência. Ou seja, precisamos sair de um ensino presencial, aquela comunidade, aquela contato, aquela interação presencial, para sair para um ensino remoto, onde a gente não tem um contato direto, apenas um contato online. E aí vão surgir problemas em relação a essas tecnologias, o acesso a essas tecnologias, por outro lado, o desafio de aprender. E aí a gente quer ouvir, vai ouvir quem? Os maiores envolvidos nesse processo, que são alunos e professores. E aí vamos verificar quais são as dificuldades para o funcionamento desse ensino remoto, bem como quais são as oportunidades que ele vai gerar. E aí, para falar a metodologia dessa pesquisa, o que a gente fez? Buscou como tem sido realizado esse ensino remoto na nossa instituição e em outras instituições, que plataformas têm sido utilizadas para fazer esse ensino remoto, quem utiliza ensino remoto e quem não utiliza. E aí a gente procurou entender, procurando diversos alunos de diversos cursos diferentes, seja alunos do ensino superior, de pós-graduação, professores de ensino básico, professores de graduação, professores de pós-graduação, ou seja, diversos cursos, diversas áreas para a gente tentar compreender o que essas pessoas estão pensando, o que elas enxergam desse ensino remoto para a gente ter conclusões futuras para o que pode vir a ser uma educação do futuro para a gente. E aí, nesse processo de entrevista, os maiores fatores relacionados, tanto por alunos como professores, foi relato, eles fizeram um relato de experiência, em poucas linhas eles informaram, utilizamos o ensino remoto para pesquisar o ensino remoto, então, através de tecnologia de informação e comunicação, seja Google Meet, seja o Zoom, ou até mesmo o WhatsApp, nós fizemos uma pesquisa. Qual a sua experiência com o ensino remoto? O que você tem vivenciado nesses problemas? O que você tem vivenciado? Quais são as suas perspectivas para viver uma educação de forma remota? Qual o seu ambiente de estudo? Você se desloca para algum local de estudo? Você precisa ir à universidade para fazer esse ensino remoto? Você precisa ir até a sua escola ou você consegue fazer tudo de casa? Você tem problemas em sua residência em relação a barulhos, iluminação, acesso à internet? Quais são os problemas que você vivencia para encarar esse ensino remoto? E quais são as vantagens que você vai tirar desse sistema? Esse sistema lhe proporciona algo interessante? E aí, como algumas vantagens, principalmente os alunos, eles citam o deslocamento da universidade, principalmente em universidades situadas no semiárido, essas universidades no interior recebem alunos de um público bastante heterogêneo, de diversas cidades diferentes. O Rio Grande do Norte, por exemplo, em Pau do Ferro, uma cidade no interior, 400 quilômetros da capital, recebe alunos de diversos estados, diversas cidades vizinhas. E esses alunos são mantidos por suas famílias ou via programas de incentivo à permanência na universidade, são mantidos em Pau do Ferro. E aí, eles relatam, é uma dificuldade que a gente acaba sendo, de alguma forma, saciado com esse deslocamento. A gente não tem esse custo de estar se deslocando diariamente para a universidade. E é uma vantagem, uma certa zona de conforto, em vez de você estar, alguns têm um ambiente acolhedor em casa para fazer essas aulas de forma remota. A economia de tempo que vai se gastar com o deslocamento vai estar utilizando para estudar. A internet, como um fator de ajuda, embora ela apareça como um problema também, embora apareça como uma desvantagem, também aparece como uma vantagem pelo fato do que ela te proporciona, você acaba descobrindo mais recursos que o ensino remoto te oferece. Às vezes, você está aí numa universidade, ou numa sala de aula, na escola pública, numa escola qualquer, você tem acesso apenas a uma biblioteca física. Mas, os recursos de informação atuais, geralmente, são no meio tecnológico. São informações disponibilizadas em rede. E aí, ele cita o acesso a recursos tecnológicos, muitos dos alunos e muitos dos professores, para não dizer todos, a grande maioria, pela primeira vez, estão tendo acesso a recursos tecnológicos como os objetos de aprendizagem. É pela primeira vez que o professor está tendo acesso a um recurso de simulação. Em física, por exemplo, no ensino de ótica, para entender, entender efeito fotoelétrico, para entender diversos outros conhecimentos, tem sido feito via simulações. E foi o ensino remoto que proporcionou esse acesso, porque o professor precisou se readequar, precisou buscar novas fontes de informação. Da mesma forma, o aluno também precisou. Ele precisou sair de uma zona de conforto, de ficar só em livros físicos e pesquisar mais na internet, pesquisar simulações, pesquisar o acesso a outras atividades, a outros ambientes de aprendizagem. A experiência de estudo em casa tem sido uma vantagem. Muitos dos alunos, eles são acostumados a terem o seu estudo em casa. Então, para eles, não foi uma dificuldade, sim uma vantagem, encarar esse ensino remoto pela experiência que eles já tinham de estudar em casa. Ah, eu já tinha, eu já sabia estudar em casa, então agora ficou mais fácil, eu sei. Então, nas falas deles, para não ser autodidata, é mais interessante o ensino remoto. E aí, ganha adaptação às situações adversas, né? É um momento de aprender, é um momento de se preparar para as situações adversas. O ensino remoto também proporciona uma flexibilidade de horários. E as desvantagens citadas, é a comunicação para dúvidas. Esse ambiente de tempo real, de tirar dúvidas, enquanto você está na sala de aula, você tem uma dúvida, você pergunta de forma instantânea. Apenas nas atividades síncronas é que podem ser tiradas essas dúvidas. A acessibilidade aos livros físicos, mesmo sendo uma vantagem de ter acesso a diversos recursos tecnológicos, eles acreditam que isso não é suficiente, então é preciso ter acessibilidade aos livros físicos, da biblioteca, porque ali está o conhecimento científico, o conhecimento primário. A internet, para alguns, é uma desvantagem, porque muitos têm que utilizar a internet 2G ou 3G. A eficiência, acaba sendo dificultando a aprendizagem. A capacitação dos professores, que às vezes deixa a desejar. A produtividade que fica reduzida. E uma desigualdade de oportunidade em quem tem mais acesso à internet. E aí, a gente tira de conclusão, diz que esse ensino remoto pode amenizar os impactos do distanciamento social, ocupar nossa mente com o ensino, com a aprendizagem. Os professores, os maiores desafios estão ligados a suprir uma necessidade que o aluno tem. E a demanda de tempo para realizar as aulas, com maior produtividade possível, é muito grande comparado às aulas tradicionais. Essa é a maior desvantagem citada pelos professores. A demanda de tempo é muito maior para realizar essas aulas. Dessa forma, a gente pode ensinar, está ganhando a oportunidade de ensinar e aprender. O rendimento e dificuldade dos alunos, a gente deve levar em consideração na preparação dessas aulas. E a aproximação a novas formas de ensino por meio de tecnologias. E aí, a gente, como professor, está ganhando a oportunidade de conhecer novas metodologias de ensino, com sequências interativas, sequências investigativas, atividades que podem ser relacionadas ao ensino remoto, assim como o ensino híbrido e tantas outras. Então, vemos que essa é uma modalidade que está em boa parte da nossa vida. Na maioria dos estudantes, na maioria dos professores, estão tendo que executar o ensino remoto pela primeira vez. Nós não estamos habituados à aula com a interação entre professor e aluno, com acesso a bibliotecas físicas, experimentos laboratoriais, e aí precisamos se reinventar com as simulações, com os livros digitais. E esses fatos relatados por todos esses envolvidos, pelos alunos, pelos professores, mostram uma preocupação muito grande em relação, principalmente, ao acesso a um aprendizagem mais satisfatório, mas também aponta para um desejo de melhoria das tecnologias que nos estão disponíveis. Obrigado. A gente espera que os resultados aqui mostrados possam contribuir para uma educação do futuro. Obrigado.